E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte, hoje eu vou trazer dicas pra você proteger seus recursos, tá galera? São várias dicas, então eu espero que vocês fiquem espertos, fiquem ligeiros aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte, essas dicas são um top aí, principalmente quem tá começando agora, entendeu? Tá pegando evento agora e não tá ciente das paradas que tá acontecendo, então vamos focar na meta de 1500 likes, beleza? Eu sei que vocês conseguem, tá batendo, todos os vídeos aí tá batendo mais de 1500 likes, muito obrigado, vocês estão imitando. Se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, beleza? Mas vamos pro vídeo, galera. Como proteger seus recursos da nova invasão, do novo evento que lançou aí, já que você tá participando, galera? Então vamos lá, uma das dicas é você rodear, o que que acontece, galera? Eu não tenho como mostrar pra vocês aqui, montando peça por peça aqui, porque minha base tá toda construída, entendeu? Toda certinha dividida por cômodos, então não tem como. Vocês estão vendo essa mesa aqui, galera? Vocês vão criar ela como se fosse uma parede, entendeu? Vocês vão pegar um exemplo, vocês pegaram esse espaço todinho aqui e botaram os baús de arma de vocês aqui, entendeu? Aí aqui por fora aqui, galera, tá vendo aqui, aqui por fora aqui, vocês vão rodear ela, essa mesa aqui de... Esse espaço aqui com essas mesas, pode colocar várias mesas, tá, galera? Por que que acontece? O... Aquele boot, ele não consegue passar pela mesa, ele não consegue explodir a mesa. Essa é uma dica, uma estratégia muito top pra vocês utilizarem a mesa como uma parede, entendeu? Como uma parede blindada, porque nem você consegue passar. Ó, tuba, mas se eu fechar tudo, como é que eu vou passar? É simples, quando você jogar, você clica aqui em ferramenta aqui, galera. Vai aqui e aqui você movimenta. Joga pra onde você quer, entendeu? Olha, joguei pro canto aqui e agora eu consigo passar, entendeu? Essa é a grande estratégia aí. Eu peguei essa dica aí com o meu camarada aí, o Seba Júnior, ele também tem um canal no YouTube, tá, galera? Escreve aí no YouTube, Seba Júnior, beleza? Ele fez um vídeo também da mesa aí. Olha isso, cara, não tem, ó, não tem como o cara passar por aqui, entendeu? Ele vem aqui, ó, não passa por aqui. É um meio de você conseguir proteger seus recursos muito de boa, sem problema nenhum, tá, galera? E também tem o lance dos espinhos. Se vocês rodearem com espinho, esse espinho aqui, galera, tá vendo aí, ó, esse espinho aqui, ó, vocês rodearem a sua vila todinha, com espinho eles não conseguem entrar, tá? Não vai roubar recurso nenhum, beleza? E tem um lance que eu fiz aqui, cara, eu coloquei os baús michurucos aqui, ó, coloquei os baús michurucos aqui na primeira camada aqui, ó, a segunda camada de muro aqui, eu coloquei os baús michurucos aqui, o que acontece? Eles vão vir aqui e vão roubar, mas vão roubar coisa que não serve de nada, tá, galera? Eu deixo até quebrada ali, tá? Porque eles não conseguem atravessar pelo... pelo muro ali, eles quebram na parede só, tá vendo vários baús com facilidade aí, vão pegar e vão roubar esses baús aqui de boa, tá, galera? De boa. Outra dica, galera, que eu vou dar pra vocês aqui, ó, é isso aqui, ó. Vamos colocar as paradas aqui pra proteger, entendeu? Pega a arma, coloca aqui nas paradas aqui pra proteger a arma aqui, ó, vamos dar pra colocar aqui aqui, não dá, mas dá pra colocar aqui de boa. Aí você coloca aqui na outra aqui também, vamos ver no lugar médico aqui, ó. É, leito cirúrgico, tem a moto, também dá pra você utilizar a moto como cofre aí, beleza, show de bola, olha isso, ó, tá aqui, ó, de boa, beleza. Dá pra vocês utilizarem também, galera, a casa do boot, entendeu? São uma, duas, são quatro casas do boot, dá pra você utilizar as quatro casas do boot, dá pra você utilizar os dois bunker, entendeu? O bunker A e o bunker B como cofre, entendeu? E torcer pra que fim não resetar eles, tá, galera? Esse é o grande problema, você corre o risco de resetar, mas dá pra você construir, dá pra você ficar com uma, duas, dá pra você ter sete bases, cara, sete bases. Se tu tiver moto, tu tem a casa do boot lá em cima, a casa gelada, isso aí, dá pra você montar sete bases, entendeu? Ao invés de uma só, você monta sete bases. Essas são dicas que eu tenho pra vocês protegerem facilmente o cofre de vocês. Aqui eu deixei essas bebidas aqui, quer beber os caras desse pé de cana, mano? Deixei essas cervejas aqui pra eles tomarem aí, de boa, beleza, galera? Deixei esses caixotes todinhos aqui pra eles aqui, ó. E essa é a proteção que eu tenho pra vocês, tá, galera? Agora eu vou fazer minha jogada aqui, vou no vendedor, vou na caixa de ajuda e vou na floresta nível 3 em busca do nosso tão sonhado C4, beleza? Vamos lá buscar eles. Galera, seguinte, eu cheguei aqui, vamos pegar na nossa moto aqui, vamos equipar logo aqui, galera, deixar o facão no facão. Eu cheguei aqui, galera, apareceu essa parada aqui do evento dos motoqueiros aqui. Vou lá, cara, vou dar uma olhada lá no evento dos motoqueiros lá. Belinda, o cara chegou a mirar em mim aqui, ó, galera. Chegou a mirar em mim aqui, vamos abaixadinha aqui, vamos pegar eles aqui. Matou refém, galera, matou refém. Morri também, galera. Galera, morri feio pra caraca, mas eu vou voltar aqui. Nem deu tempo, galera, os caras vieram carne de pescoço. Eu vou voltar aqui pra pegar e me vingar deles, galera. Vamos voltar. Galera, voltamos aqui boladão aqui, ó. Eu vim equipadão aqui, galera, eu vim equipadão aqui. Beleza, vamos aqui na moita aqui, galera. Vê o que a gente faz aqui pra pegar esses putos aqui por trás aqui, ó. Vamos lá, ó. Tem um sobrevivente ali, galera. Come aí. Come. Come. Caraca! Matei! Galera, cadê o corpo do tubo? Caraca que o maluco tá de joelho aqui, galera. O maluco tá de joelho aqui, meu corpo aqui, galera. Rapaz! Vamos ver nosso corpo aqui, galera. Vou deixar pegar a mochila, claro. Vamos pegar o kit médico aqui. Meu kit médico aqui, pegar a bandagem aqui. Cadê, galera? Porra, foi carne de pescoço essa, hein, galera. Essa foi carne de pescoço essa aqui. Eu tive que voltar pra me vingar, né, galera? Tive que voltar pra me vingar aqui. Pega a água aí. Pega a nossa paradinha aqui. Vou deixar... Pega aí... Isso aí, ó. Vamos equipar aqui, galera. Vamos já deixar equipado aqui, cara. Os caras já deram um dano fodido na gente, hein, galera. Deram um dano... Prejudicaram bonito a gente, cara. Bonito mesmo, vai aí. Porra, caldo de joelho aqui, ó. Deixei matar o refém, cara. Pega a pistolinha dele aí. Beleza, cadê? Esse nailozinho aqui é bom, né, galera? O nailozinho é bom. Vamos ver aqui, ó. Rebentamos ele. Vamos pegar 12 dele aí. Show. A princípio, só essas paradas que tá dando pra pegar deles aí, cara. Essa AK aqui a gente vai trocar lá, hein, galera. Essa AK aqui a gente vai trocar lá. Beleza. O chapéu aqui tá legal. A roupa tá assurrada, galera. Tá assurrada as paradas aqui, hein. Vamos abrir esse caixote aqui. Não tô sentindo muita firmeza, não, galera. Será que a gente consegue alguma coisa boa aqui, cara? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, ó. Kit aqui. Beleza, bandagem. Ih, rapaz. Não curti não, hein, galera. Mas tá maneiro. Nossa arma aqui é muito boa, cara. Essa AK modificada aqui. É a mais top que tem. Não tem nada de bom aqui, galera. Vamos ver aqui o caminhão aqui. Ih, é. Caraca, o maluco tá caído ali, bonito ali, galera. Tá caído bonito ali. Pelo menos nós pegamos nosso corpo aqui. Caraca, ridículo isso, cara. Que porra é essa, mano? Pior invasão que tem aí depois da atualização aí. Agora sim, ó. Vem uma paradazinha aqui de combustível aqui. Beleza, show. Vem um kitzinho ali. Não tem jeito, cara. Eu não vou... Vamos ver aqui, galera. Vamos ver as motos dos... Só tem uma moto aqui, cara. É isso mesmo? Só tem uma moto na parada de motoqueira aqui, galera. Que isso, rapá. Não curti não. Não curti. Vamos começar a paradinha aqui. Beleza, show. Vamos ver o que tem aqui pra gente pegar aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Nada de bom, mano. Esse candango aqui caído aqui. Que isso, rapá. Ah, vacalharo bonito aqui. Vamos pegar a pá de volta aqui. Vamos pegar a pá de volta aqui. Vamos ver o corpo desse candango aqui, ó. Vamos pegar a tinta preta aqui. Galera, que horrível, cara. Que horrível. Ah, desista aqui, galera. Desista de pegar as paradas aqui. Vou fazer o seguinte. Vou até deixar as paradas lá, galera. Vamos colocar aqui, beleza? Vamos botar um enche aqui, tá? Agora eu vou lá no vendedor. Ah, não. Eu tenho que pegar... É, no vendedor tem que levar 10. É. Vamos lá no vendedor buscar um caixote, galera. Chegamos aqui no vendedor, galera. Vamos lá. Vamos trocar paradinha. Eu já tinha vindo aqui antes, tá, galera? Eu já tinha vindo aqui antes aqui. Beleza. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza. Show de bola. Vamos pegar aqui as paradas aqui. E vamos jogar pra cá, tá, galera? Vamos jogar pra cá. E agora eu vou lá farmar floresta nível 3. Que eu vou em busca do... Eu vou em busca do... Cadê? Vamos jogar pra cá. Que a gente não pode dar uma olhada com essas daqui. Vamos jogar pra cá, galera. Que eu quero trocar lá. Vamos jogar essa cá pra cá também. Ih, galera. Estamos sinistro aqui, galera. Estamos sinistro. Eu só quero pegar. Eu só quero ver se tem realmente... Vamos jogar pra cá água aqui. Vamos ver essas paradas aqui pra baixo aqui. Fica só capar ali. Beleza. Show. Que aí não atrapalha. Eu só quero buscar o... C4, tá, galera? Enquanto eu não achar o C4, eu não sossego. Vamos lá buscar lá. É, chegamos aqui, né? Vamos fazer aquela famosa volta aqui, olímpica aqui. O cara já vai cuspir, né? Conseguir sair dele. O outro vai cuspir também. Ih, vai fazer o ruim aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Sapeca logo os dois aí de uma vez. Show. Já matamos os dois ali. Mas ele conseguiu cuspir a gente na gente, né, galera? Mas vamos lá, vamos lá. A tela ficou escura aqui. Não entendi nada, galera. Não entendi nada a tela escura aqui. Por enquanto, com essa faquinha aqui, depois eu vou trocar, tá, galera? Eu vou trocar, beleza? Show de bola. Essa é a estratégia que eu utilizo sempre aí. Valeu? E eu vou dando as farmadinhas aqui de boa aqui, ó. Vê o algum mal aí. Sapeca logo ele. Mata ele aí, ó. Depois eu pego a comida dele aí, galera. Porque se eu clicar nele aí, vai ver os verdinhos aí. Já viu, né? Quando ver esses verdinhos, eles complicam... Já acho que eu já vou trocar já o papá aqui, galera. Já vou trocar papá porque... Vai vir os verdinhos aí de boa. Então vamos lá. Tomar que a gente não tome tiro, né, galera? Não tome tiro pra não dar ruim. Vamos lá. Vamos passando aqui direto aqui. Pega a fruta aqui, ó. Tem espaço pra fruta. Show de bola. E vamos lá. A gente podia pegar a fruta ali e já apareceu na nossa tela ali. Nessa porra de ficar clicando no... No inventário. Sempre vem um escandango aí pra perturbar a gente, né, galera? Ó. Vê o verdinho ali, ó, galera. Vê o verdinho ali. Caraca, essas árvores aqui é foda, mano. Essas árvores aqui é foda. Toma a pasada na cara. Toma. Ih. Tem que ser uma só e sair, galera. Tem que ser uma só e sair. Vem o gordão aqui pro Manamana aqui. Vão destruir ele. Beleza. Por rua. Ih, rapaz. Vem o boot aqui, hein, galera. Vem o boot aqui. Beleza. Show. Sapeca esse boot aí, galera. Sapeca esse boot aí. Sapeca ele, porra. Ih, vem o big one, galera. Vem o big one. Deu ruim, galera. Não dá. Não dá, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu.